Olha só, a tarde dessa segunda-feira na cidade de Manhuaçu trouxe transtornos e alguns prejuízos para a população. Foi chuva, né? É chuva aí. Falei, a tarde trouxe prejuízo? Não, foi a chuva. Na tarde, durante as fortes chuvas, houve registro de quedas de árvores, lama, enxurrada e queda de energia elétrica. Aí, ó, a imagem que mais chamou a atenção foi o telhado levado pela força dos ventos na Avenida Tancredo Neves. Tem imagem do telhado? Ele tem já, não? Olha lá, olha. Rapaz, que aguaceiro é esse, hein? É, é estranho, nossa região quase não chove. Aí de uma hora pra outra, cai esse tormento. Quando eu abro o balão geral, eu falo aqui, a temperatura é 34 graus. Não sei o quê, olha lá o telhado. A umidade relativa do ar, toma água. Aí vem água. Mas vem muita chuva lá, ó. O que você faz? Vem enxurrada se arrastando tudo, né? O que que é isso? Um beijo pra turma de Manhã Sul lá, né? Que a recuperação aconteça o quanto antes, né? O volume d'água que cai, assim, repentinamente. Por isso que chama temporal, né? Vem vento, aguaceiro e chuvarada, né? Nossa, Deus. Recuperação pra turma de Manhã Sul aí. Onde temos uma audiência impressionante, né? A gente se solidariza. E o legal é que o povo brasileiro, né? O povo mineiro, ele tem uma solidariedade. Tem um baiano me visitando aqui no estúdio. Eu vou salvar o baiano também. O povo baiano também é solidário, né? Não é só o mineiro, não. E rapidamente as pessoas se juntam e conseguem, claro, né? Recuperar os prejuízos materiais decorrentes desse fenômeno da natureza, né? Cai muita água, vem ventania, mas tem um agravante nisso aí, né? Muitas das nossas cidades são mal cuidadas, desplanejadas, pra não falar que não foram planejadas, né? Aí, construções em encostas, né? Corta barranco sem fazer devida proteção. Aí, ó, o tanto de... vem enxurrada, vem lama. Aí já é um problema de administração pública, de educação de cada um de nós, que achamos que a gente pode morar em qualquer lugar, que a gente pode derrubar árvore. A gente pode entupir bueiro. Hã? Quem é que nunca jogou um papelzinho de bala no chão? Dá nada, não. Joga um papel de bala no chão, aí vem mais um e joga um papel de bombom, o outro vem e joga um frasco de refrigerante, no final das contas, cadê? Cadê o bueiro? Olha lá. É, fazer o quê, né? Tchau.